Fala aí galera, vamos lá, era Vargas, olha aí ó, rapidamente pra gente ver, seguindo aí, como sabemos, era Vargas há um período de 15 anos dividido em 3 momentos, ó, 3, governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, tranquilo? O primeiro momento, o governo provisório, na verdade, foi estabelecido pela lei orgânica, que após a Revolução de 30, levou Vargas ao poder e dissolveu o Congresso Nacional, criando assim a obrigação para que Vargas convocasse uma nova Assembleia para formar uma nova Constituição e uma nova Assembleia Constitucional, além de um novo Congresso, tá? Bom, Vargas vai se almear, portanto, vai governar por decreto de leis e aí começa, olha só, malandamente ele vai nomear interventores, que são os antigos tenentes, porque foram os tenentes que fizeram a Revolução de 30, fazendo isso ele tinha o apoio dos tenentes. Outra coisa, Vargas cria vários ministérios, dos quais foram o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, da W. Novo Colo, e também o Ministério da Educação e Saúde, da W. Francisco Campos, tá? Esses ministérios foram dados aos principais articuladores da Revolução de 30. Bom, ele cria vários conselhos nacionais, sobretudo para quê? Para apoiar os cafeicultores e agricultores em geral. O Vargas, ele não vai abandonar a política do café, ele só vai racionalizá-lo, ele vai fazer uma política de valorização do café mais inteligente, né? Até porque ele não podia abandonar um café, ele quer investir em ilúster, mas ele precisa de dinheiro para a ilúster. E como é que o Brasil conseguia dinheiro? O Brasil consegue dinheiro com a produção de café, tá? Por isso que ele mantém aí a política do café, tá? Bom, a consequência, né? Ele valoriza uma industrialização, né? Ele cria vários conselhos ali, ele dá suicídios para a produção agrícola diversificada. Claro que o foco central ainda era o café, tá? Bom, o Vargas, porém, enfrenta um problema. Os paulistas foram alijados do poder, eles querem retomar o poder. O governo era provisório, mas o Vargas tomava medidas provisórias. Ele tomava medidas ali, olha, para ir ficando no poder. E aí, a elite paulista vai organizar em 1932 a Revolução Constitucionalista. A ideia era exigir a aprovação de uma nova Constituição, mas o elemento verdadeiro era o fato de que São Paulo perdera a hegemonia política do país. Essa Revolução Constitucionalista, ela teve um grande estupim, uma situação interessante, que foi chamada o movimento MMDC, né? Manifestantes que protestavam com o trabalho, acabam entrando e chamando a polícia. E aí, quatro estudantes, olha só que eu tenho cartaz, olha aqui, olha aqui, Miragaia, Martins, Drauzio Camargo, MMDC, tá? MMDC, né? Esses quatro estudantes morrem em confronto com a polícia oficial, e aí, isso, né? Tem Flávia, grande apoio, o Tretismo, vivendo a Tretismo Popular, né? Os paulistas com a guerra, mas o Vargas consegue vencer isso, né? Com o apoio da Maria e com o fato de que São Paulo estava isolado, né? Agora, a mobilização foi grande, um sério dos cartazes, por exemplo, olha lá, para completar o batalhão, a liste de MMDC, né? Clássicas imagens aí, né? Convocando a população paulista para pegar armas contra o Vargas, né? Bom, não deu certo do ponto de vista militar, mas do ponto de vista político, sim. Vargas foi obrigado a convocar uma assembleia constituinte, né? Essa assembleia constituinte forma a Constituição de 1934, e aí, com essa Constituição, olha lá, o voto secreto feminino... Na verdade, essa Constituição vai fazer o seguinte, olha, a maioria desses elementos aqui, o Vargas já tinha estabelecido como decreto-lei. A Constituição de 1934 vai transformá-la em leis efetivos, né? Além de instituir o cargo de vice-presidente, cuidado, hein? O Vargas, então, é eleito indiretamente para um mandato de quatro anos, né? A Constituição dizia que as eleições seriam diretas, mas que a primeira eleição, a partir daquela Constituição, a primeira, seria indireta. Assim, Vargas foi eleito, né? Indiretamente para um mandato que duraria quatro anos, mas olha lá, ó... Esse mandato é marcado pelo contexto internacional, marcado pelo fascismo, que no Brasil é expressado pela A&B, e pelo ultifascismo de ordem comunista, sobretudo marcado pela ANL. Olha lá, A&B, liderado pelo primeiro salgado, tinha, claro, apoio ao fascismo, usava símbolos fascistas, né? Copiando, ó, salvação, agora já veio, usavam camisas fêmeas. Olha o lema dele, gente! Deus, Pátria, Família, você conhece isso, né? Mas, na verdade, isso é lema integralista, ok? A&B. Bom, e nós temos aqui, olha, imagens, né, de cartazes integralistas, vai ter uma reunião integralista, que vai fazer uma salvação, né? E contra o integralismo, tínhamos a ANL, a Ação Nacional Libertadora e Influência Comunista, sobretudo, né? Liderada pelo ex-tendente Luiz Carlos Prestes. O que vai acontecer? Se o que não se exibiu, o Vargas colocará a ANL na ilegalidade. E o fato de colocar, Vargas, a ANL na ilegalidade, né, acabará resultando no evento que nós chamamos de Intentona Comunista. Uma tentativa de golpe liderada pelo Luiz Carlos Prestes, deu também o Agilo Barata e Olga Benário, né? Olha só como é que a coisa foi bífia, né? Em 23 de novembro, eles tentam tomar o Forte Natal. Em 25, a repressão, são reprimidos por policiais, né? O Forte é tomado, também você tem alguns levantes no Recife Unido e no Rio de Janeiro, mas não durou mais do que dois dias. Os líderes credentistas acabam sendo rapidamente presos, né? A repressão aos líderes é intensa e a Olga Benário, que era o dia, que era alemã, é enviada para a Alemanha. Observe que nós já temos lá a Alemanha sob controle de Adolf Hitler, tá? Bom, aqui um cartaz com o jornal da época com o Luiz Carlos Prestes. E aqui uma foto da Olga Benário, né? Bom, aí tentando o que a gente trabalha, fica muito boa, sabe por quê? O Vargas, ele consegue aproveitar-se do controle comunista para atrapalhar as eleições, estava a preparação para a eleição, estava correndo, né? Através do Partido Democrático, a irmã de Oliveira concorria, e Príncipe Salgado eram nomes cotados, né? Os dois principais nomes aí para a presidência. Mas o Vargas lança o plano coelho, né? Falso plano comunista. Ele é apoiado, inicialmente, pela IMEA, porque ele convence a todos de que realmente havia uma ameaça comunista. E assim o Vargas instaura o Estado Novo, né? Que é a sua ditadura. Ele suspende as eleições, esquece o Congresso, né? Olha aí, um cartaz fazendo referência ao plano coelho, né? E, através desse plano, a presidente documenta falso. E aí, já deu golpe em mim mesmo. Então, já era, né? Com esse modo, o presidente suspende as eleições, peça o Congresso, anula a Constituição e já implementa uma nova Constituição. Para quê? Para afastar o perigo vermelho. Olha aí, ó. Aí, resultado, né? Nós temos a ditadura Vargas, né? A Constituição Poláca, influenciada pela carga da Lávora da Itália e a Constituição da Polônia, né? Vargas estive em todos os partidos políticos, o que desagrada também a IMEA. A IMEA vai até tentar, vai também promover o Intentor, né? Intentor Integralista de 1938, também Bífia, e Príncipe Saudado acaba exilando-se em Portugal. Bom, para instrumentalizar o Estado Novo, Vargas usa principalmente órgãos como o DASP, o Departamento de Administração do Serviço Público, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que trabalha com a censura, com o controle ideológico, e o DOPS, tá? Esse é o DOPS do Vargas, Departamento de Administração Política e Social, que era a política secreta do Vargas, liderada por Filim Tumir, tá? Bom, aqui temos um exemplo, né, do trabalho do DIP, uma cartilha voltando para as crianças, mostrando o Vargas na CP, né? Doutor Gigi, como ele escreve aí, ó, a propaganda varguista, aí, né? Agora, nesse período do Estado Novo, o Vargas vai ter uma situação interessante, né? Ele vai estabelecer a consolidação das leis trabalhistas em 1943. Atenção, todas as leis trabalhistas que a gente conhece mais ou menos até hoje estão aqui, exceto duas, FGTS, décimo terceiro salário, De resto, tudo que a gente tem hoje, tem aqui também, claro, com números diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. A diferença é FGTS e décimo terceiro salário, tá? E o que que acontece, né? O Vargas, ele vai buscar a industrialização extrema do Brasil. Essa industrialização, ela é simbolizada, a época da criação da Companhia Vargas do Rio Doce, temos a FGTS, mas também a Companhia Siderúrgica Nacional. Inclusive, gente, a Companhia Siderúrgica Nacional é o grande fator, né? Que a historiografia hoje analisa para que o Brasil tenha entrado na guerra. A desculpa é que o Brasil estava sendo atacado, né? Na vida brasileira, se for atacar, se for atingir os alemães. Mas sabemos que, na verdade, no início da guerra, o Vargas, ele ficou ali, ó, jogando nos dois lados para ver quem oferecia a melhora mais para ele, né? E aí os Estados Unidos estão tão pesados, dando capital e know-how para a criação da Companhia Vargas do Rio Doce. A participação brasileira na guerra, ela é importante, né? Ela faz parte da política, da convizinhança com os Estados Unidos, né? E antes da própria formação da FEB, Força Especionária Brasileira, nós tivemos a FAB, e nós tivemos que saber o seguinte, ó, o Brasil cedeu o território para a formação de uma base naval aliada no Nordeste, o Brasil cedeu o Serviço Especial de Mobilização dos Trabalhadores para a Amazônia, em que ele manda nordestinos para a região da Amazônia, para explorar os selicais, para a produção de lágrimas e borracha, para o esforço de guerra, né? E, por fim, a FEB, que vai para a Itália, tendo como principais batalhas, né? A Batalha de Monte Castelo e a Batalha de Montese, né? Além, além, né? Da conquista do cemitério de História, tá? Aqui uma imagem da Cristina Bovizinha dos Estados Unidos, ou a visita do presidente americano aqui, e o símbolo, né? Do Brasil na Bialau, aqui, da FAB, né? Senta a rua, e o símbolo do exército da FEB, na verdade, a cobra fumando, né? A cobra vai fumar de novo dentro. Bom, questões importantes. O fato do Brasil se apoiar nos Estados Unidos, e o Brasil ser autoritário, lutando contra regimes autoritários, acaba enfraquecendo o próprio Vargas. Nós temos aqui, inclusive, o Manifesto dos Meninos. Lembra quando a gente estava fazendo a Folha? Aquela questão que tinha no Manifesto dos Meninos, não estava tão caro, né? Estava em 1934, quando, na verdade, era em 47... 43, perdão, né? Em 43, é o momento da redemocratização do Brasil. O Vargas, ele vai lançar a CLT, né? O Vargas, ele vai até responder nesse Manifesto, e o quê? Criticar o fato de que o Vargas era ditador e estava lutando contra ditadores. A partir daí, a redemocratização ganha corpo. Quando o próprio Vargas cria o PTB, a outra Vargas, apoiando os sindicatos, o Vargas cria o PSB com a classe média, apoiou o Vargas. Contra o Vargas surge a UDN, né? Militares e empresários, militares de alta patente, sobretudo, né? E aqui, olha bem, ó. O PSB, População Operária dos Camponeses, com o Luiz Carlos Prés da Frente, que também apurava o Vargas. É, a gente vai ter até o queimismo. E por que os comunistas que foram perseguidos por Vargas apuravam o Vargas? Rui com ele, pior que sem ele. Ok? Bom, as eleições diretas para o presidente, de 1945, o Vargas queria concorrer nessas eleições. Tanto é que nós tivemos aqui o queimismo, ele é um objetivo público do poder, né? Porém, porém, o objetivo Vargas acaba sendo pressionado, né? Já que a UDN dizia que o Vargas tentava dar outro golpe de Estado, o Vargas era forçado a renunciar e essa renúncia põe fim à Era Vargas, aos 15 anos, aos quais Vargas esteve no poder. Beleza? Então, isso aí foi, né? Um rápido vivo sobre a Era Vargas, e o povo. Daqui a pouco a gente se encontra para falar sobre a República Liberal. Forte abraço! E aí E aí E aí E aí